Pecônia, não é pecônia, gente, porque é usada no pé, se fosse minha mãe ia chamar maconha, né? Não é pecônia, só é adaptação que ele tá usando, só botar em volta do pé e facilitar a subida, tá? Isso vai ser inacreditável, vai. Uma coisa pra quem vai filmar, preste atenção na subida e fiquem ligado na descida, porque a descida é rápida e todo santo ajuda. Quando é época, ele leva a faca, traz o cacho inteiro pra baixo, então tá o cacho coletado, separado e colocado das rasas pra ver. Depois, é claro, preste atenção, depois vocês podem tentar, sem problema. Se você já tentou, já tentou. Personal trainer. Nossa, que legal. Olha, quem faz isso não tem doença do coração. Tem não, tem não. Você tem toda a razão. Pode morrer de queda, mas o coração... Ah, não enverga, não, Ju? Enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Presta atenção agora no processo de estilo preguiça. Ele vai passar de uma árvore pra outra. É balanço. Eu não tenho certeza que é necessário, mesmo. Essa questão agora que vem com toda a força. E agora, quem quer filmar? Estão filmando já aqui tudo. Daqui pro mundo. Olha aí. Muito bem. Agora podemos formar.